Não olhe pra trás, vigia meu irmão Satanás tá rodeando, rugindo como um leão Eu vou guerrear, tô com Deus, não tô sozinho Na presença do Senhor, o leão vira gatinho Não olhe pra trás, vigia meu irmão Satanás tá rodeando, rugindo como um leão E eu vou guerrear, tô com Deus, não tô sozinho Na presença do Senhor, o leão vira gatinho Ô diabo, você é um derrotado E agora vou falar, você rujo como um leão Mas leão só existe um, o da tribo de Judá Quando Jesus morreu, você pensou que o venceu E no inferno fez festinha Mas Jesus ressuscitou, quando a festa acabou E ainda tomou a chave do inferno que você tinha Por isso, por isso derrotado, rala peito Você não tem direito de tocar na minha vida Jesus ele nos deu autoridade Tome posse da verdade Irmão se liga na rima Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Liberto por Jesus Nova criatura eu sou Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Liberto por Jesus Nova criatura eu sou Então não olhe pra trás Vigia meu irmão Satanás tá rodeando Rugindo como um leão Eu vou guerrear Tô com Deus, não tô sozinho Na presença do Senhor O leão vira gatinho Não olhe pra trás Vigia meu irmão Satanás tá rodeando Rugindo como um leão E eu vou guerrear Tô com Deus, não tô sozinho Na presença do Senhor O leão vira gatinho Vai virar, vai virar, vai virar ratinho Vai virar, vai virar, vai virar Minhau, minhau Vai virar, vai virar, vai virar ratinho Vai virar, vai virar, vai virar Minhau, minhau Vai virar ratinho Vai virar minhau, minhau